A gente vai começar a falar aqui de uma outra técnica para projeto de algoritmos, tá? Que é uma chamada de redução, ok? Eu vou começar introduzindo ela informalmente com várias ideias e vários exemplos, aliás. Depois eu formalizo o que a gente vai precisar fazer, tá? Bom, se eu chamei um problema de P, eu vou chamar de IP, a instância para ele, e SP, a solução para ele, tá? Tá? Aqui eu estou considerando só soluções ótimas se eu estiver falando de problemas de otimização, tá? Bom, reduzir um problema A para um problema B, então essa frase, significa que eu vou usar um algoritmo do B para resolver o A, para resolver o problema A, tá? Então, qual que é a ideia? Qualquer algoritmo que exista, que existe ou vir a existir para o problema B, vai ter essa cara aqui, que é, ele tem que receber uma instância válida do problema, faz alguma coisa ali que eu nem preciso saber exatamente como ele trabalha, eu só sei, estou assumindo a existência dele, e ele vai devolver uma solução para o problema B, certo? Normal, né? Natural, é algo que qualquer algoritmo faz, ele tem que receber uma instância válida daquele problema e devolver uma solução para aquele problema, tá? Como que eu usaria isso para resolver o meu problema A? Bom, já que eu estou falando de um problema A diferente, eu vou ter uma instância para esse problema A, certo? Para eu poder usar esse algoritmo do B aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir transformar a minha instância do A em uma instância válida para o B, certo? Porque aí, aí sim eu consigo usar o algoritmo do B, que vai me devolver uma resposta aí para o B, e depois dessa solução que eu recebi do problema B, eu ainda preciso, né, devolver uma instância válida para o meu problema A, tá? Então, precisa ter uma segunda transformação, tá? Só que aí, com isso, conseguindo fazer isso, a gente, na verdade, está criando um algoritmo para o A, certo? Se a gente esquecer tudo o que tem aqui, isso aqui é um algoritmo para o A, ó, recebe uma instância do A, devolve uma solução do A, tá bom? É isso que é redução, é usar algo que você já tem, de um problema que você já conhece, para resolver um outro problema novo, tá? Vamos ver alguns exemplos, então, tá? Então, esse problema aqui é da seleção, certo? A entrada para ele é uma tripla aqui, né, um V, N, K, onde V é um vetor com N elementos e K é algum valor entre 1 e N. E ele gostaria de ter como saída o Késimo elemento armazenado em V, né? Então, para resolver esse problema, eu preciso devolver o Késimo menor elemento que está armazenado em V. Então, por exemplo, se eu tenho esse vetor aqui e eu quero saber quem é o terceiro menor elemento do vetor, bom, o 2 ali é o menor, depois vem o 3, o 4, né? Então, se eu recebo essa instância aqui, a minha solução é 4, certo? O 4 está armazenado ali na primeira posição do vetor, mas, enfim, não é isso que eu quero saber, eu quero saber qual é o elemento, né, que é o terceiro menor. Um problema relacionado e que talvez possa ajudar a gente a resolver a seleção é o problema da ordenação. E aí a primeira pergunta é, será que eu consigo usar um deles para resolver o outro? Será que eu consigo, se eu tiver um algoritmo para ordenar, será que eu consigo resolver a seleção? Se isso for verdade, a gente precisa fazer uma transformação aí de entradas, né, porque seleção recebe três valores e ordenação só recebe dois, né? Então, para mostrar que eu posso reduzir de seleção para ordenação, né? Então, a gente vai escrever sempre dessa forma e o que isso significa? Que eu estou querendo construir um algoritmo para o primeiro aqui, que é o seleção, usando um algoritmo para ordenação, tá? Então, nessa ordem sempre. Então, eu vou ter uma entrada qualquer para a seleção, que é um vetor qualquer com qualquer valor n de elementos, qualquer valor k entre um e n. Preciso aplicar alguma transformação para gerar apenas um vetor m, um vetor de tamanho m, né? De tal forma que agora eu posso aplicar qualquer algoritmo de ordenação, por exemplo, quicksort. E esse algoritmo vai, então, me devolver o vetor a ordenado. E aí, eu preciso ainda aplicar alguma transformação, porque na seleção eu preciso de algum elemento, né? Algum cara que está em alguma posição do meu vetor inicial v, certo? E aí, sim, a gente consegue criar um algoritmo para a seleção. Essa é uma redução meio direta, porque se eu conseguir ordenar o próprio vetor v que foi dado, então, depois que eu ordenar ele, cada elemento vai, o késimo menor elemento vai estar na posição k daquele vetor, certo? Então, eu criei aqui um algoritmo para o problema de seleção, certo? Então, o algoritmo para a seleção, ele recebe os três valores ali. Aí, o que eu vou fazer é chamar uma ordenação para esse vetor, para o próprio vetor v, e vou retornar o que estiver na posição k, certo? Então, realmente aqui eu consegui reduzir de seleção para a ordenação, consegui resolver a seleção usando a ordenação. Para esses dois problemas especificamente, a gente também consegue fazer uma redução inverso. Eu consigo ordenar, desculpa, eu consigo reduzir de ordenação para a seleção. Quer dizer, eu quero construir um algoritmo para ordenar usando um algoritmo que selecione, certo? Então, a ideia é bem aquela, né? Eu tenho só um vetor agora, essa é a entrada do problema de ordenação, eu quero só um vetor no final, que é a saída que eu espero, né? O vetor ordenado, aliás, é a saída que eu espero. E aí, eu preciso, de alguma forma, usar o algoritmo de seleção, né? Algum algoritmo de seleção, e de tal forma que ele receba, então, ele vai receber uma instância válida para a seleção e devolver uma posição, tá? Isso aqui é um esquema, tá? Bem simples da ideia do que a gente precisa fazer, não é exatamente isso. Aliás, aqui, eu acho que escolhi um nome ruim, esse não é aquele algoritmo que eu apresentei antes, tá? Então, aqui é um gum algoritmo para o problema de seleção. Então, por exemplo, se eu tiver esse vetor, e eu preciso ordenar ele, o que eu posso fazer para me aproveitar de um algoritmo que venha a resolver o problema de seleção? Bom, como a gente sabe que, na ordenação, o menor elemento vai estar na posição 1, o segundo menor elemento vai estar na posição 2, eu posso ficar repetidamente, na verdade, usando seleção, certo? Então, eu vou criar um novo vetor aqui, que eu vou chamar de x. Quem vai ficar na primeira posição dele? O primeiro elemento desse cara. Aliás, o menor, né? O primeiro, o menor elemento que está ali. No caso aqui, ele também está na primeira posição, né? É coincidência. Depois vai ter que vir o segundo menor elemento. O segundo menor elemento desse aqui é o 3. Aí vai ter que vir o terceiro menor elemento, que é o 4. Depois o quarto menor elemento. Ok? Então, para resolver, para criar um algoritmo para a ordenação, o que eu estou fazendo é, eu vou criar um novo vetor A, vazio por enquanto, e na posição A, I, eu vou colocar o iésimo menor elemento. Quem é o iésimo menor elemento? Não sei, mas o algoritmo que resolve, algum algoritmo que resolve seleção vai saber, porque ele vai resolver o problema da seleção, certo? De novo, esse aqui não é exatamente aquele algoritmo que eu passei antes, tá? É algum algoritmo que resolve seleção. Só que, enfim, isso vai realmente colocar lá no vetor A, em todas as posições ele vai colocar certinho quem deveria estar lá no fim, na ordenação. Então, realmente, esse algoritmo aqui, ele resolve o problema da ordenação, por meio de uma redução, né? Para o problema de seleção. Vamos ver mais exemplos, tá? Então, outro problema aqui é o problema do quadrado. Então, eu recebo como entrada um valor x, onde x é um número inteiro, e eu gostaria de saber o quadrado de x, tá? Quem é x ao quadrado. Esse é um problema muito bem relacionado com o problema da multiplicação, que é um problema onde a gente recebe dois números inteiros e quer saber quem é A vezes x, certo? Aqui também é meio direto como que a gente vai usar um para resolver o outro, né? Certamente, eu consigo resolver o problema do quadrado, usando algum algoritmo que saiba fazer a multiplicação. Então, eu consigo reduzir do quadrado para a multiplicação. Mas a gente precisa mostrar, né? Que, então, é possível pegar qualquer instância para o problema do quadrado, que é um único número inteiro, transformar em dois números, de tal forma que, quando eu use um algoritmo para fazer multiplicação, a resposta possa ser transformada na resposta para o meu, que é o x ao quadrado, que eu queria desde o começo. Isso aqui é meio direto, né? Então, para resolver quem é o quadrado de x, eu posso simplesmente multiplicar x por x. E isso é o quadrado de x, certo? Então, realmente, isso aqui é um algoritmo que resolve quadrado, dado que o algoritmo de multiplicação exista e funciona, enfim, e resolva realmente esse problema da multiplicação. O que não é tão direto é que dá para reduzir no outro lado, tá? Então, eu consigo resolver multiplicação se eu já souber como fazer quadrados, tá? Então, eu consigo reduzir de multiplicação para quadrado. Então, a ideia, de novo, né? Eu tenho a entrada de multiplicação, que são dois números quaisquer, e eu preciso transformar, de alguma forma, numa entrada que seja válida para o meu, para o problema do quadrado, de tal forma que um algoritmo possa, um algoritmo para o quadrado possa resolver, né? E devolver uma solução. Só que essa solução que ele devolve, depois eu vou conseguir transformar de volta numa solução para mim, para o meu problema original, tá? Então, a ideia é que, assim, A e B é uma entrada qualquer. Esse x aqui, ele vai ser algo relacionado com A e B. Por quê? Porque quando eu resolver o problema em x, eu preciso devolver um problema válido para o negócio original, para a instância original, tá? E aqui, o legal é o seguinte. Dois números, eu vou chamar de F e G. Aliás, F mais G ao quadrado, isso é igual a F ao quadrado, mais 2FG, mais G ao quadrado, certo? E veja, então, aqui eu tenho quadrados, 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 e a multiplicação. Então, a gente consegue resolver, de fato, multiplicação, eu vou passar o F de G para cá, né? E ali, do outro lado, eu vou ficar com F mais G ao quadrado, menos F ao quadrado, menos G ao quadrado, sobre 2. Então, se eu souber resolver quadrado, eu descubro o quadrado disso, esse quadrado aqui, esse quadrado aqui, faço, diminuo, divido por 2, enfim, e descobri a multiplicação. E aí, é bem isso que esse algoritmo está fazendo, tá? Então, eu quero multiplicar A por B. Então, eu vou fazer A mais B ao quadrado, A ao quadrado e B ao quadrado. É bem aquela relação que eu mostrei. E aí, X menos Y menos Z dividido por 2, isso é A vezes B, tá bom? Então, aqui a gente tinha feito uma redução de seleção para a ordenação. E o que a gente ganha com isso? Um algoritmo que resolve seleção, por meio da ordenação, mas ele resolve seleção. Esse é um algoritmo que resolve seleção por meio de ordenação, então a gente já sabe que isso aqui vai ter tempo lá, θ de n log n. Mas, existe um outro algoritmo que resolve seleção em tempo θ de n. Quer dizer, eu... De fato, a redução é uma técnica que me permite gerar algoritmos. Isso não me impede de poder, talvez, fazer melhor criando um algoritmo de uma outra forma, diretamente para esse problema, né? Aqui é meio indireta, por meio de uma redução, usando outro problema. Esse algoritmo aqui, ele diretamente ataca o problema da seleção. Mesma coisa aqui, quando a gente criou esse algoritmo aqui para a ordenação, a gente tem um monte de outros algoritmos para a ordenação, que vão ser muito melhores do que esse, inclusive. Mas, enfim, é só mais uma forma de criar algoritmos. aqui, né, é uma forma de fazer multiplicação, mas, definitivamente, tem formas melhores de multiplicar do que fazer a conta desse jeito. Vamos ver mais exemplos. Bom, esse problema aqui a gente já viu bastante, né, o problema do caminho entre todo o par. Então, eu tenho um digrafo e peso nos arcos desse digrafo. Eu gostaria de ter como solução uma matriz D, onde, na posição IJ dessa matriz, eu tenho o peso do IJ caminho mínimo, né, no digrafo. Para qualquer par IJ, certo? Totalmente relacionado com esse problema é o caminho de uma fonte, né? Então, eu tenho um digrafo, pesos nos arcos e um vértice S específico. E eu gostaria de um vetor T, como saída, onde T de I tem o peso do menor SI caminho no grafo H, no digrafo H, né, para todo outro vértice I. A gente já comentou isso, que a gente pode usar algoritmos que calculam caminho, caminhos de uma única fonte, né, então, caminhos de S para alguém. A gente pode usar esses algoritmos para resolver o problema de caminho entre todos os pares. Isso é uma redução, tá? Então, caminho entre todos os pares se reduz para caminho em uma fonte, porque eu posso usar algoritmos deste para resolver este, certo? Então, por exemplo, eu vou receber um digrafo com o peso nas arestas e eu preciso transformar em um digrafo, né, eu preciso criar uma instância válida para caminho de uma fonte, ou seja, eu preciso definir um vértice S, principalmente, e aí eu posso usar algoritmos que calculem caminhos de uma fonte, de um vértice para todos os outros, de um único vértice para todos os outros, que é o caso do algoritmo de Belmond Ford. ele vai me dar, né, um único vetor, que é a distância de um único vértice para todos os outros. E depois eu preciso, sabendo fazer isso, eu preciso transformar em uma solução viável para caminho entre todos os pares. Então, o que a gente pode fazer aqui, né, eu quero resolver o caminho entre todos os pares, eu vou criar uma matriz, porque essa é a minha solução esperada, né, e aí para todo o vértice que eu tenho, eu fiz uma representação, assim, meio tosca aqui para ficar mais próximo de uma linguagem de programação, para toda a vértice que eu tenho, que vai de 1 até n, onde n é a quantidade de vértices 2, de grafo d, o que vai estar na iésima linha da minha matriz dI vai ser justamente a distância de i para todos os outros. E como é que eu calculo a distância de i para todos os outros? Usando qualquer algoritmo que faça essa, que resolva esse problema do caminho de uma fonte, tá? E aí, de novo, a gente viu um algoritmo específico do Floyd-Warshall para resolver o caminho de todos os pares, mas aqui está um outro algoritmo que a gente poderia utilizar também para esse mesmo problema. Outro exemplo, a gente já viu o problema da árvore geradora mínima, certo? Então, eu tenho um grafo com pesos nas arestas, e eu gostaria de encontrar um conjunto de arestas, que quando eu olho para o grafo induzido por aquele conjunto, então só aquele conjunto importa, isso vai ser uma árvore geradora de peso mínimo, né? Então, a gente já viu isso aqui também, não vou ficar muito tempo nisso. Esse é um outro problema diferente, que é o problema da árvore de Steiner. Então, eu tenho um grafo com peso nas arestas, e eu tenho um certo conjunto específico de vértices, que eu chamo de vértices requeridos. O que a gente gostaria de encontrar é também um subconjunto de arestas, que é uma árvore, quando eu olho só para essas arestas. Só que os vértices requeridos têm que estar no conjunto de vértices dessa árvore. Pode ser que eu tenha... Essa é a única restrição que eu tenho, tá? E essa árvore tem que ter peso mínimo. Então, veja, é um pouquinho diferente. Eu não estou exigindo que todos os vértices do grafo estejam na árvore. Eu só estou exigindo que os vértices requeridos estejam. Ao mesmo tempo, também, eu não estou impedindo que vértices não requeridos estejam aqui. Então, por exemplo, eu coloquei um grafo aqui, por enquanto, sem pesos, tá? Só para a gente entender o que é uma árvore que contém esses vértices requeridos. Vamos supor que eu esteja requerindo os vértices A, E e G, tá? Olha, não tem ligação do A para o E para o G, tá? Então, já não tem como eu ter só esses três no negócio que eu vou criar, nessa árvore que eu vou criar. Pode ser que talvez ligar o C, porque o C é vizinho dos três. Isso é uma solução válida, certamente. Agora, eu quero a que tenha custo mínimo, né? Então, eu estaria aí dependente dos custos das arestas. Bom, com esses pesos aqui, eu já estou vendo que essa árvore aqui que eu construí antes não era tão boa, né? Porque, aparentemente, usar o D para chegar em E é melhor do que ter usado o C ali no meio do caminho. Agora, uma coisa que eu quero notar é que mesmo que eu tivesse arestas diretas aqui entre os vértices, também não significaria que eu não precisaria utilizar outros vértices, tá? O importante é que os vértices que eu pedi inicialmente estão na árvore que eu gerei. Pode ser que tenha mais vértices ali, mas a gente precisa que esses três estejam. E agora, a pergunta é... Então, eu já coloquei lá, né? Que eu estou tentando relacionar a árvore geradora mínima, que a gente sabe resolver, tem um monte de algoritmos para ela, com a árvore de Steiner. Qual será que é a direção da redução que eu estou tentando fazer, né? Porque pode ter duas direções. Pode ser de árvore geradora mínima para a árvore de Steiner, ou de árvore de Steiner para a árvore geradora mínima. Qual desses dois vocês acham que eu consigo resolver, tendo a resposta para o outro, né? Então, se eu souber resolver tal problema, como que eu resolvo o outro? E veja que aqui agora a gente está falando de problema de otimização. Então, se eu tiver uma árvore geradora mínima, se eu estiver fazendo a redução nesse sentido aqui, vamos dizer que eu quero reduzir de árvore geradora mínima para a árvore de Steiner. O que significa? Que eu vou receber uma instância para a árvore geradora mínima, vou precisar criar uma instância específica para a árvore de Steiner, mas de tal forma que essa instância específica, a solução ótima dela, seja uma árvore geradora mínima, certo? Ou me ajude a construir uma árvore geradora mínima para o problema original, tá? Então, a ideia é sempre eu vou ter uma instância qualquer do primeiro problema, vou gerar uma instância específica para o segundo que me ajude a resolver o primeiro. Da mesma forma, se a ordem for essa, eu vou ter essa entrada aqui, que é para o problema da árvore de Steiner, e eu vou conseguir reduzir, se eu quero reduzir para a árvore geradora mínima, então eu vou precisar gerar uma instância específica lá para a árvore geradora mínima, de tal forma que a árvore geradora mínima dessa instância me ajude a construir uma árvore de Steiner mínima para a instância original. Bom, a gente definitivamente consegue reduzir de a árvore geradora mínima para a árvore de Steiner, certo? Então, eu consigo, usando um algoritmo que encontre a árvore geradora ótima, a árvore de Steiner ótima, eu consigo resolver o problema da árvore geradora mínima. Se eu tenho um certo grafo, eu quero saber quem é a árvore geradora mínima dele, que grafo vocês acham, ou como que eu construiria uma instância que a árvore de Steiner dessa instância me ajudasse a resolver o meu problema que é a árvore geradora mínima no grafo G? Bom, eu posso pedir por uma árvore de Steiner onde todos os vértices do grafo são requeridos, então todos eles têm que estar numa árvore de Steiner, tá? Ótima. Certamente, a solução ótima para esse problema é uma árvore geradora mínima também, tá? Bom, todos esses exemplos que eu dei talvez tenham levado vocês a acharem que a gente só consegue reduzir quando os problemas são super bem relacionados. Então, quando a entrada dos dois são números, ou são grafos, ou são digrafos, ou são vetores, mas não, a gente consegue fazer reduções que aparentemente os problemas não teriam nada a ver um com o outro. É o caso desse exemplo aqui. Então, o problema das tarefas, a gente já viu, tá? É aquele problema de encontrar um conjunto, um subconjunto de tarefas mutuamente compatíveis de tamanho máximo, certo? Então, cada tarefa tem um intervalo aí, então ela começa de... num tempo SI de início e termina num tempo FI, né? E elas são compatíveis se elas não se sobrepõem, certo? E existe um problema em grafos que é um problema do conjunto independente. A gente simplesmente recebe um gráfico como entrada e eu gostaria de encontrar um conjunto de vértices, tal que, para todo o par de vértices desse conjunto que eu escolhi, não vai ter aresta entre esses dois, tá? E, bom, e o tamanho desse conjunto aqui é máximo. Então, passei um problema novo, vamos entender bem esse problema primeiro, tá? Então, tem um gráfico específico aqui, é uma entrada válida, então, para o problema do conjunto independente. Um conjunto independente é justamente aquele conjunto de vértices que não tem aresta entre eles, tá? Então, por exemplo, um conjunto independente mais simples que a gente consegue imaginar aqui é um conjunto que só tem um vértice. Então, se o meu conjunto I é formado só pelo vértice J, é verdade que todo o par de vértices aqui não tem aresta entre eles? Sim, tá? Então, é muito fácil encontrar um conjunto independente no grafo, um conjunto qualquer. Isso mais ou menos dá uma intuição de por que eu iria querer o maior dos conjuntos independentes, tá? Bom, certamente eu não poderia, por exemplo, ter no mesmo conjunto do J, né, o I ou o H ou o G, porque aí eu teria aresta entre pares de vértices, né? Então, eu poderia aumentar meu conjunto independente aqui, por exemplo, colocando F, tá? Então, quando eu olho só para quem está no meu conjunto, não tem aresta entre eles. também posso colocar o E, B, K aqui. Então, se você olhar só para esses cinco vértices que eu escolhi, não tem aresta entre nenhum deles. Esse aqui, em particular, eu nem consigo mais aumentar, mas eu acho que ele não é o máximo. Encontrar o maior dos conjuntos independente de um grafo não é um problema fácil, tá? Bom, mas qual é a relação desse problema com o problema das tarefas? Como que eu posso usar um deles para resolver o outro? Ou um algoritmo para um deles, né, para criar um algoritmo para outro? Então, vamos lá. O que eu gostaria, né? Se eu quiser reduzir do problema das tarefas para o problema do conjunto independente, o que isso significa? Que eu vou receber qualquer conjunto de tarefas, com início e fim aí, e eu vou precisar construir um grafo específico de tal forma que quando eu resolver conjunto independente nesse grafo, a solução, que é um subconjunto de vértices máxima, independente, essa solução me ajude a resolver o problema das tarefas para aquela instância específica que eu recebi. Por outro lado, se eu quiser reduzir do conjunto independente para as tarefas, então eu vou receber um grafo qualquer. Eu vou precisar transformar isso num conjunto de tarefas de tal forma que quando eu encontrar o subconjunto máximo de tarefas mutuamente compatíveis ali, isso me ajude a encontrar um conjunto independente máximo no grafo original. Então, eu consigo fazer a redução nessa ordem das tarefas para o conjunto independente, tá? Então, qualquer conjunto de tarefas que você me der, eu consigo transformar num grafo específico que quando eu encontrar o conjunto independente máximo nesse grafo, eu vou saber quem é o conjunto maior das tarefas compatíveis do problema original. Então, aqui está uma chance boa para a gente botar em prática aquilo que eu falei lá quando eu falei o que era um grafo, né? Um grafo, na verdade, é uma estrutura onde eu posso representar relacionamentos, certo? Então, que relação é importante para mim num conjunto de tarefas? Elas serem compatíveis ou não, né? Então, por exemplo, a tarefa 8 e a 9 aqui, elas não são compatíveis, eu não posso escolher as duas para uma solução. Então, eu poderia representar no meu grafo cada tarefa aqui, né? Vai ser um vértice e dois vértices vão ter uma aresta se as duas tarefas forem incompatíveis, né? Por exemplo, T1 e T2, eu não poderia escolher as duas numa solução. T2 e T3 também. Então, está aqui. Esse é um grafo que foi construído especificamente em cima dessa instância. Mas, qualquer instância que você me der, qualquer conjunto de tarefas, eu consigo construir um grafo onde os vértices são as tarefas e vai existir uma aresta entre dois vértices sempre que os conjuntos aqui, né? as tarefas aqui do meu conjunto inicial não forem compatíveis, né? Se elas tiverem alguma sobreposição. O que isso tem a ver com conjunto independente? Bom, pega um conjunto independente aqui nesse grafo. Por exemplo, T3, T7, T10. Entre esses três não tem aresta, certo? Qualquer um. T3 e T10 não tem, T7 e T10 não tem, T3 e T7 também não tem. Esse é um conjunto independente nesse grafo. Se é independente é porque não tem aresta. Se não tem aresta é porque essas tarefas não têm sobreposição. Então, eu posso, sem medo, escolher a tarefa T3, T7 e T10 para formarem uma solução para o meu problema das tarefas, tá? Então, tem uma relação bem clara que qualquer conjunto independente nesse grafo vai ser uma solução válida aqui nas tarefas. Em particular, o conjunto independente máximo nesse grafo vai ser o maior conjunto de tarefas que eu tenho aqui. Não tem como eu ter um conjunto de tarefas maior aqui que não seja representado por um conjunto independente lá. Com essa representação em grafos, fica bem claro que a tarefa 10 vai estar em qualquer solução, né? Ela pode estar em qualquer solução. Em particular, na solução ótima, ela certamente vai estar lá porque ela não tem conflito com nenhuma outra tarefa. É um vértice isolado ali. Bom, formalmente aqui, né? Então, eu recebo uma instância específica, uma instância qualquer para o problema de tarefas e eu vou construir um grafo específico em cima dessa instância, certo? Então, meu conjunto de vértices vai ser todas as tarefas e as arestas, eu vou colocar arestas entre duas tarefas se elas tiverem alguma sobreposição, tá? Então, isso aqui é justamente a negação do que eu defini como sendo tarefas compatíveis, tá? E aí, se eu conseguir resolver o problema de conjunto independente nesse grafo, eu vou receber justamente um conjunto de vértices que é um conjunto independente no grafo, mas vértices nesse grafo são tarefas, então, essa é uma solução direta para o meu problema das tarefas. Então, resumindo, dado um problema A, eu posso criar um algoritmo para A quando eu faço uma redução para um certo problema B, porque aí eu posso colocar qualquer algoritmo para o B nessa redução e criar um algoritmo para o A, certo? Note que isso não impede que haja um algoritmo específico ou outros algoritmos para o A, tá bom? Então, essa é a ideia que vocês precisam lembrar sempre de redução, tá bom? Redução nada mais é do que uma criação de um algoritmo, tá? Então, eu vou reduzir de um problema A para um problema B significa criar um algoritmo para o A que usa um algoritmo para o B, mas no fundo eu só estou criando um algoritmo para o A, tá bom?